Eu vou ficar guardado no seu coração A noite fria, sombidão Tá lindo! Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão Só você! Você vai ver! A todos vocês passaram! Mais! Boa noite. Linha Direta vai mostrar hoje os bastidores do mais longo sequestro corrido no Brasil. A partir de agora, você vai ver a reconstituição dos 96 dias em que o país acompanhou a luta pela libertação de Wellington Camargo, irmão dos sertanejos Zezé de Camargo e Luciano. Você vai ver entrevistas exclusivas com os sequestradores, que vão contar passo a passo por que o Wellington foi o escolhido. As torturas, como decidiram cortar a orelha do rapaz, as tensas negociações com Zezé de Camargo. Você vai ouvir as fitas gravadas pela polícia das conversas entre os criminosos e a família de Wellington. E vai saber, dois sequestradores ainda estão foragidos. Só indagava por que ele, né? O senhor deficiente e tal. A gente indagava isso, por que o Wellington? Sequestrado em Goiânia, o irmão dos cantores Zezé de Camargo e Luciano. Foram três meses de ansiedade, angústia e violência. A dramática negociação do resgate mobilizou a imprensa e a polícia de vários estados. A frieza e a truculência dos sequestradores marcaram a família de Zezé de Camargo e Luciano. O sofrimento de Wellington Camargo emocionou milhões de brasileiros. Além da dor e do terror no cativeiro, o Wellington viveu um outro pesadelo. O de pensar que tinha sido abandonado pelos irmãos. Você tem que viver cada momento da sua vida como se fosse o último segundo. É aqui que você vai envelhecer? É aqui. Eu brinco com a minha mulher, falo, ó, isso aqui eu comprei aqui exatamente pra ter essa vista aqui. Porque quando a gente tiver velhinho, pegar uma cadeira de balanço, sentar aqui com a minha velhinha e ficar olhando os bois ali no passo, ali branquinho, eu adoro. Foi isso aí, eu e o alemão, só que boleiro. O Elton era mais do que um filho pra ele. Aí resolvi, pegou. Já tava certo, né? Quando eu cheguei, quero o Elton pegar. Foi eu e o Osmar, assim, o menor que decidiram. O primeiro passo na preparação do sequestro foi estudar todos os movimentos da família Camargo. José Francisco e Osmar Martins, o alemão, viajaram para Goiânia. Em setembro de 98, os dois sequestradores começaram a observar o entre-sai no trabalho de Wellington. Por um tempo, a rotina de Wellington, do pai José Camargo e da mãe Helena, deixa de ser um mistério para os sequestradores. Luiz Carlos Medeiros, um ladrão de carros, é encarregado de conceder o carro para o sequestro. No município de Abadia de Goiás, a 25 quilômetros de Goiânia, Moacir, irmão de José Francisco, tem uma missão. Preparar a chácara quinta dos sonhos para ser o cativeiro de Wellington. Quando eu cheguei na chácara, ele chamou e falou, não, vamos fazer isso. Aí construí o barraco para fazer o sequestro. É aqui a casa dos sequestradores, que na verdade é uma chácara. Eles construíram, muraram a chácara justamente para fazer o sequestro, que era arame antigamente. E eles muraram para ter mais segurança, né? Isso aqui é uma prova de que esse barracão e esse muro foi feito, depois que eles compraram a chácara, já planejando, foi feito justamente para guardar o Wellington. Dois dias antes do sequestro, no final de um culto religioso, dona Helena, mãe de Wellington, teve uma conversa que hoje ela acredita ter sido um sinal do drama que se aproximava. No termo do culto, a gente faz aquela oração final. Então, quando nós terminamos a oração, o pastor, o dirigente, o Paulo Bictói, ele olhou para mim e disse, Irmã, o Senhor me mostrou um laço de sequestro e é na sua família. 16 de dezembro de 98, depois de mais um dia de trabalho na loja de pamonhas, o Wellington é deixado em casa pelo pai. A poucos metros, três dos sequestradores se preparam para entrar em ação. Na hora combinada, Luiz Carlos Medeiros estaciona perto da casa de Wellington com as armas no carro encomendado pelo chefe da quadrilha. Pediram o carro, falou que ele levou o carro preso em tal lugar. Então, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, era na casa do doutor Wellington. 9h45 da noite. Wellington está na varanda negociando a compra de um carro do cunhado Paulo César Pereira. A mulher de Wellington, Angela, entra para preparar o jantar. Faltam poucos segundos para começar o pesadelo. Quase um ano depois, Wellington se lembra detalhadamente desde o primeiro minuto do sequestro. Quando eu levantei a cabeça, eles estavam lá já na porta, né, todos armados de capuz. Na hora eu pensei que fosse uma brincadeira. José Francisco, o chefe da quadrilha, entra na casa de arma e punho, mas só encontra o filho e um sobrinho de Wellington brincando no quarto. A mulher de Wellington mal tem tempo de entender o que está acontecendo. José Francisco quer que o portão da casa seja aberto. Avisa o Zezé que eu sequestro. A gente quer 5 milhões de dólares. Entendeu? Tamparam minha cabeça e já saiu disparada. E daí em diante eu não vi mais, né. Zezé de Camargo e Luciano, uma das duplas mais vitoriosas da história da música sertaneja brasileira. Vão começar a pagar o preço da fama e do sucesso. Eu vou ficar guardado no seu coração. A noite e minha solidão. Você! Não vai mais, não vai, não vai, não vai. Tá ali! Se aparecer alguma coisa, você já sabe o que fazer, hein. É uma ação rápida e ousada. Tudo acontece exatamente como José Francisco tinha planejado. Começa o desafio para a polícia de Goiás. Não é que a polícia não é eficiente, mas é o seguinte, como nós trabalhamos, não tinha como a polícia chegar. Se a fama de Zezé de Camargo e Luciano atraiu os sequestradores para o dinheiro da dupla, esta mesma fama também deu a pista que levou a polícia a reconhecer os autores do crime. A informação decisiva para a identificação da quadrilha surgiu quando a notícia do sequestro se espalhou pelo país. Um detalhe do noticiário chamou a atenção de Antônio Lázaro Constâncio, um policial de São Paulo. O que mais chocou a polícia e a família foi a escolha dos sequestradores. O Wellington é paraplégico, vive numa cadeira de rodas e precisa de cuidados especiais o tempo todo. No dia 4 do 10 de 98, eu recebi uma informação que os irmãos Oliveira, os quais eu persigo há mais de 4 anos para colocá-los na cadeia e dar mais paz à sociedade, eles iriam cometer um sequestro de uma menina paraplégica no dia 18 de dezembro. Quando foi o sequestro do Wellington? E eu liguei para o delegado do grupo antissequestro e disse a ele, foi os Oliveira. Os Oliveira formam uma quadrilha que assalta, mata, rouba e sequestra mais de 20 anos. Desafia a polícia de seis estados. As penas de alguns dos integrantes da quadrilha dos Oliveiras variam de 200 a 400 anos de prisão. Três dos nove irmãos já foram mortos e o líder do grupo, Manuel de Oliveira, estava preso na época do sequestro de Wellington Camargo. Segundo a polícia de São Paulo, contando esposas, cunhados, primos e sobrinhos, o bando dos Oliveira tem 27 integrantes. Veja agora quem é e o que fez cada um dos sequestradores de Wellington. José Francisco de Oliveira, chefe do bando e cérebro do sequestro. Acusado de assassinatos, assaltos a banco, sequestros e extorsão. Ele decidiu sobre o resgate e planejou a fuga. Moacir Francisco de Oliveira, irmão de José Francisco. Acusado de assaltos a bancos e carros fortes, extorsão e assassinatos. Escalado para vigiar o Wellington 24 horas por dia no cativeiro. Osmar Martins, o alemão. Ex-marido de uma das irmãs, Oliveira. Violento, também foi encarregado de vigiar o Wellington no cativeiro. Era o motorista da quadrilha. Luiz Carlos de Medeiros. Ele é acusado de assalto a bancos e assassinato. Conseguiu as armas e o carro do sequestro. Outro que vigiou o Wellington no cativeiro. Os Oliveiras se juntaram para praticar um crime. Os Camargos se uniram para enfrentar juntos o drama que duraria 96 dias. A primeira notícia que eu tive foi da minha irmã, a Marlene. Ela ligou em casa desesperada. Ela presenciou praticamente o sequestro. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. Porque a gente vê, assim, falar com as outras pessoas. Mas a gente nunca pensa, né? Isso vem acontecer com a gente. Quando eu cheguei lá, achei aquela casa daquele jeito. Minha família já chorando. Aí eu entrei em desespero também. Trinta minutos depois do sequestro, o Wellington chega ao cativeiro. Ele é retirado do carro. No caminho até a casa, percebe que há folhagens no chão. Assustado, o Wellington não ousa olhar para os sequestradores e aprende no primeiro minuto o código para se comunicar com eles. Um estalar dos dedos. Se quiser falar com a gente, é só estalar os dedos. É tudo que eu precisava, eu estalava os dedos. Para pedir alguma coisa, água, comida, banho. O pavô é muito grande, assim, te explicar o que que passa. Só quem já passou sabe o que que é. É uma dor muito grande. Você pensa, Jesus, o que que tá me acontecendo? Eu não entendo isso. Por que que tá me acontecendo isso? Tá me acontecendo? Eu pensava que era um sonho. Eu falava, não, isso é um sonho. Eu cheguei a ponto de achar que eu tava ficando louco. Eu cheguei a ponto de pensar assim, meu Deus, eu tô ficando louco. Isso não tá me acontecendo. Mas todo dia eu dormia, acordava, dormia, acordava e ainda tava ali, então... Mesmo sob o impacto dos primeiros momentos, a família de Wellington não hesitou e comunicou o sequestro à polícia imediatamente. Foi o primeiro atitude que nós tivemos. Foi de avisar a polícia, a delegacia, diante do sequestro de Goiânia. E aí que vieram as orientações da polícia, que procedimento a gente deveria tomar, o que que a gente tem que fazer, tudo isso. Nós vimos em casos que as famílias tentaram solucionar de uma forma particular, ou mesmo utilizando-se de negociadores amadores, em que se pagou o resgate uma, duas, três vezes e depois receberam os restos mortais de um ente querido. A polícia agiu com rapidez. Fechou as saídas de Goiânia, grampeou telefones, tentou levantar dados detalhados sobre a vida de possíveis sequestradores. Enquanto isso, os parentes de Wellington decidiram indicar duas pessoas para tratar da negociação. Emanuel José de Camargo, irmão de Wellington, e Paulo Viana, advogado e amigo da família. Aí, naquele primeiro momento, eu cheguei na casa do Wellington, e lá chegando já estava Emanuel, estava a outra irmã, e ali nós ficamos até o último dia do sequestro. Durante os três primeiros dias, os sequestradores não fizeram contato. No cativeiro, o Wellington também enfrentou o silêncio da quadrilha. Eu não me lembro muito bem, mas acho que faz uma semana, eles passaram muitos dias sem manter contato. Acredito que cerca de uma semana, mais ou menos. Eu só botava comida e não falava nada? É, só me entregava comida e ia embora. Eles falavam, olha a comida aí, ó. Só falava isso, olha a comida, quer água? Eu falava, quer água? Quer isso? Quer ir no banheiro? Então, era só isso, só o contato meu, era só isso. Eu também evitava conversar, né? Licença. Quando é que você teve a primeira conversa com eles? Ou falou a primeira vez com eles? Falar mesmo foi na data que eles me pediram telefones de contato. Escreve aí o telefone do Zezé de Camargo. Quem pode resolver isso é meu outro irmão, Emanuel. Então escreve o dele também. O meu contato aconteceu no terceiro dia do sequestro. Foi feito através do meu telefone celular. Mas não ficou bem claro. Ficou uma coisa muito duvidosa porque foi muito rápido. Então, naquele primeiro momento, nós, em família, reunimos e começamos a atribuir funções para cada uma das pessoas. Então ficou acertado que o negociador seria eu. Desde o início, primeiro telefonema até o último, sempre foram feitos pela DM. Entrou em cena mais um integrante da família Oliveira. Ademir Francisco de Oliveira. Condenado por assalto, extorsão e assassinato. Ele é conhecido no mundo do crime por ter quebrado o braço de propósito na prisão para ser levado para um hospital e ali acabar resgatado pelos irmãos. A missão de Ademir no sequestro de um hélito foi negociar o pagamento do resgate. Ele, ao falar com a família Camargo, usava um apelido, Romário. Para confundir a polícia, as ligações telefônicas de Romário eram feitas de nove cidades diferentes. Acho que o plano de um sequestro é só isso. Então não é um planejamento, é uma coisa que a gente já tem na experiência da vida. O Ademir é inteligente, ele manipulava os seus irmãos, toda a quadrilha, e de longe ele comandava esse sequestro, que foi um sequestro muito complexo. Uma negociação difícil e dolorosa. A família Camargo sabia que no cativeiro, o Elton sofria ainda mais por ser um deficiente físico. Tinha cadeira lá de roda nesses 96 dias? Não. Nos primeiros dias, eles me levavam no banheiro e no braço. Mas aí, no decorrer do tempo, eu tinha que ir me arrastando até o banheiro. Os médicos que eles me davam eram só analgésicos. Só para dor mesmo. Eles não me davam outro tipo de remédio. Era só analgésico mesmo. Dor? Dor. Porque eu ficava muito tempo deitado, então o corpo doía, eu tinha um problema de escoliose na coluna, então a dor era muito grande. No lugar, ironicamente chamado de Quinta dos Sonhos, o Elton entra em desespero com as dores no corpo. Pelo amor de Deus, me ajude, antes de ver remédio, ver se não enche o saco. Eu dizia, eu tocando muito, não dá para continuar de jeito. O que vocês podem fazer? Eles só falavam isso, falavam, olha, sem chance, remédio, mas não vai poder te dar. Sem chance, sem chance, era só isso que eu ia dizer. Era sempre o mesmo que falava contigo? Era. Eu acredito que para não divulgar a voz, essas coisas, né? Colocava sempre um para falar comigo. Sempre o mesmo? Sempre o mesmo. Hoje, quando você lembra daquela voz, o que é que te passa? Pânico. Pânico. Na casa da família, os parentes de Wellington e o advogado Paulo Viana viviam também como se estivessem num cativeiro, permanentemente ligados no telefone. Era um momento totalmente de espera. Era o Hérgio preso no cativeiro, a gente preso dentro do apartamento. E a hora que eles ligavam, a gente mostrava naturalidade, normalidade, como se tivesse ligado dez minutos antes. Porque nós não poderíamos demonstrar nunca a eles que nós estávamos preocupados com essa tática deles, que era de ligar, ficar cinco dias, dez dias silente. Então, realmente, foi um jogo de... ali estava o jogo de paciência. Para Zezé de Camargo e Luciano, o show não podia parar. Pressionados por contratos, eram obrigados a continuar com os espetáculos, mesmo sofrendo com o drama do irmão. A gente fizemos várias reuniões, aí ligamos para os contratantes para cancelar os shows, aí os contratantes já tinham gastado dinheiro com mídia, com despesa, com show. Quer dizer, seria um trauma para todo mundo, um desperdício, assim. E aí a gente viu que não adiantava nada também ficar parado do lado do telefone aguardando notícias do nosso irmão, aquela coisa, e aí a gente resolveu fazer o show, assumir os compromissos. A gente fez, mas assim, terminava o show, a gente pegava o avião e ia para Goiânia, aí ficava lá em Goiânia. Daqui a pouco, na passagem de anos, sequestradores comemoram e o Wellington pede a Deus para ficar vivo. Eu pedi para que eles não fizessem isso, aí ele me disse, que não faz isso, o que, rapaz? Olha eu, um dedo, para mandar para a família. Obrigado. 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 Obrigado.